Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu venho com um vídeo de resenha e eu vim dar minha opinião hoje pra vocês desses produtinhos aqui da BB Vida, gente. Esses produtos eu já usei muito, muito mesmo, né? Agora é as primeiras embalagens que eu tô usando com a Maria, mas com a minha filha mais velha, Ana Cláudia, eu já usei muito essa marca, né, gente? Essa marca da BB Vida e minha filha já tem nove anos, então essa marca aqui já faz bastante tempo que tá no mercado e era com essa embalagem aqui, ó, porque eu tinha até uma outra colônia dessa mesma embalagem aqui, mas eu dei de presente pra uma amiga e era dessa embalagem aqui, mas só mudou a corzinha mesmo, gente, porque o cheiro, a fragrância, o produto, a qualidade continua o mesmo, tá? Então, hoje eu vim falar pra vocês o que eu acho desses produtinhos, né? Como eu falei, eu já conheci eles há muito tempo. Aqui eu tenho o shampoo, o condicionador, a loção cremosa, a colônia e o sabonete em barra. Na minha cidade não vende o sabonete líquido, também nunca vi a pomada e o tal cremoso eu já usei na Maria, usei umas duas bisnaguinhas, né, que ele é assim, da cabecinha pra baixo, né, aquelas bisnaguinhas assim, sabe, compridinha. Eu usei umas duas embalagens na Maria e acabou, gente, eu não comprei mais porque eu não gostei muito do talco cremoso, eu não gostei muito porque ele deixava a pele dela branca, sabe quando você passa um produto e depois a pele da criança fica esbranquiçada? Então, gente, eu não gostei por causa disso, ficava assim, todo cheio de farelinho branco a pele dela, as duas vezes que eu usei, por isso que eu não gostei e não comprei mais. Então, hoje eu vim falar pra vocês desses produtinhos aqui, né, gente? Vamos começar pelo shampoo e pelo condicionador, né, que aqui diz, ó, BB Vida, testado ofitalmo e dermatologicamente, sem corantes e polergênico, né? Ele tá com essa embalagem linda, ó, que tem esses bichinhos, né, girafinha, leãozinho, ali, ó, tem outros bichinhos e aqui era o bebezinho que tinha, né, nessa embalagem antiga, agora são assim os bichinhos mesmo. Aí aqui, ó, não arde os olhos e shampoo 200ml, né, e o condicionador BB Vida, testado ofitalmo e dermatologicamente, sem corantes e polergênico, não arde os olhos, condicionador suave, 200ml. Aí aqui atrás tem aquelas letrinhas pequenininhas de sempre, que sempre é importante a gente ler, né, se o bebê tem alergia de alguma coisa e tudo mais, mas como as letrinhas aqui é super pequenas, gente, eu não vou ler pra vocês, tá? Aí vocês dão uma olhadinha se o seu bebê tem algum tipo de alergia, né, quando você for comprar. Já tá quase acabando, por isso que eu vim fazer resenha pra vocês, ó, o shampoo, gente, ele é uma textura bem boa, ó, ele não é muito, assim, mole, ele é, assim, da textura que eu gosto. Eles têm um cheiro, assim, pra mim, espetacular, eu amo o cheiro dessa linha, tem um cheirinho maravilhoso de bebê, sabe, pra mim eles têm um cheirinho clássico de bebê. Olha, o condicionador também tem uma consistência muito boa, ó, como eu gosto, ele é bem grossinho, e esse shampoo e esse condicionador deixam o cabelo, assim, da minha neném, é muito lindo, gente, muito lindo mesmo. Os cachinhos ficam bem definidinhos, super brilhosos, e o condicionador, que é o mais importante, que eu amo num condicionador, ele desembarassa super bem, deixa o cabelo dela bem molinho, assim, bem soltinho mesmo, quando eu passo, né? E, assim, tá super aprovado, gente, eu amo de paixão. Sem contar o cheirinho, que eu lavo o cabelo da neném hoje, amanhã ainda, na hora do outro banho, ainda tá esse cheirinho maravilhoso dessa linha que eu amo de paixão. Aí, aqui, gente, tá a loção cremosa, né, que diz, ó, Bebe Vida, testado dermatologicamente, sem corantes, 200ml, loção cremosa, né, hidratante. Aí, aqui, a mesma coisa, e a textura dela é um pouquinho mais líquida, em vista a alguns outros hidratantes. Ele é mais líquido, ó, mas não deixa nada a desejar, não, gente, tem um cheiro maravilhoso, o cheiro da linha é tudo mesmo, né, um cheirinho maravilhoso, deixa a pele da neném super macia, super cheirosa, e não tenho nada, assim, a reclamar. Pra mim, na minha opinião, eu só gostaria se fosse um pouquinho mais consistente, sabe, mas é maravilhoso também, também tá bem pro finalzinho, já tá acabando. E aqui é a coloninha, né, gente, como eu falei, só mudou a embalagem, que aqui diz, Bebe Vida, né, é da marca Davene, esses produtos, 100ml, água de colônia, testado dermatologicamente. E essa colônia é muito boa também, gente, muito gostosinha, só as embalagens aqui também no abri, que eu acho, assim, um pouco complicado, que podia melhorar um pouquinho nisso, que se você for dar banho no bebê, né, com uma mão só é meio difícil pra você tá abrindo e fechando. E a colônia, gente, tem o mesmo cheirinho, super maravilhosa, super gostosa também, mas, assim, na minha opinião, eu acho que ela dura, assim, muito pouco tempo. Os outros produtos deixam um cheirinho bem gostoso no bebê, mas a colônia em si, ela passa o cheiro, assim, muito rápido, sabe, ela não fica de um dia pro outro, mais de sete, oito horas. Eu acho que o cheirinho passa bem rápido, mas é super gostosinha, você pode usar no seu bebê recém-nascido também, que eu acho que não tem problema nenhum, gente, porque, como eu falei, é bem suave mesmo. E, assim, com certeza eu compraria de novo, mas eu prefiro colônias na Nené, como ela já tá com dois anos, eu prefiro colônia que fixa mais o cheirinho, né? E como eu falei pra vocês, eu tinha muita vontade de testar a pomada também e o sabonete líquido, mas, infelizmente, não tem na minha cidade. Esse sabonete em barra aqui tá fechado, gente, eu não tô usando ele no momento, mas eu já usei outros. Tem algumas mães, algumas pessoas que eu já vi que não gostam desse sabonete da Vene, né? Mas eu amo, gente, ele tem um cheirinho maravilhoso, ele deixa um cheirinho muito gostoso no corpinho do bebê. E, assim, eu só tenho elogios pra essa linha. O sabonete, ele não fica assim, pelo menos eu, quando eu usei, porque eu gosto de deixar a saboneteira bem sequinha, eu não deixo molhada, ele não desmancha, não quebra os pedaços, fica assim, sabe? É babento, nem nada, gente, porque eu cuido da saboneteira e gosto que ela fique bem sequinha. Então, eu super indico essa linha pra vocês, é uma linha maravilhosa, uma linha, assim, de cheirinho de bebê, gente, aquele cheirinho maravilhoso de bebê que eu tenho certeza que você vai amar. Então, é isso, espero muito que vocês tenham gostado, deixa aquele like, compartilha esses vídeos nas redes sociais com os seus familiares, com os seus amigos que sabem aí, que vocês sabem que tem bebezinhos, né, ou que vão ter, que me ajuda muito, gente. Super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.